No último episódio de Perdidos na Selva, o nome da série não é esse, mas eu gostei do nome. Ó, galera, agora a gente vai selar aqui. E o legal, Biel, que tem como a gente colocar nas costas pra poder carregar, ó. Vou pegar aqui o negócio. Ó, peguei o baldinho. Cadê? Vai. Ó, ele já veio nas minhas costas. Olha, que legal, Carlinhos. Que legal, gente. O esqueleto está tentando ser levado, ó. Ele foi levado. Sério? O esqueleto que estava... Eita, pegou! Onde você está, Carlinhos? Meu Deus do céu, Biel. Ai, não. Onde você está, onde você está, Carlinhos? O turno está me levando, Biel. O turno está me levando. A galerinha conseguiu aqui. Chegamos em casa. Biel, você está com fome, com sede? Vamos recuperar nossa vida aqui. É, o negócio está tenso, viu, Carlinhos? É, velho. Será que tem como beber água aqui do vazinho, velho? Não tem. Precisa do jarrinho. Eu vou beber um pouquinho aqui e eu te dou, beleza? Beleza, eu estou com fome. Não estou com fome, não. Estou com sede mesmo. Toma aqui, ó. Toma aqui. Galera, o Biel já está começando a construir ali a nossa casinha. Pelo menos os pilares, né, Biel? Isso, os pilares são mais tranquilos. Mano, olha a ventaninha que está ali, Biel. Meu Deus, Biel. Não, sério, esse tornado foi... O melhor aqui, pelo menos ele acabou com o esqueletinho, o lazarento, né? Eu não estava com o esqueleto, foi muito engraçado, Biel. Biel, eu vou deixar o jarrão aqui no chão, ó. Caso você queira beber, ele está aqui no chão, beleza? Beleza, beleza. Ó, toma aqui uma frutinha para você, ó. Muito boa essa frutinha. Obrigado, mano. Estava com um pouquinho de fome mesmo. Tá, então vamos começar, galera. Fazer aqui nossa casinha, ó. Erguei os pilarzinhos. Vamos ver? Olha só, vai ficar bem topzinha a nossa casinha, né? É fácil fazer uma picaretinha aqui? Cara, é igual o machado, só fazer um molde da picaretinha, sabe? Botar um ferro lá. Não, esse pilar aqui não é assim, não, Carlinho. Não é, não? Não, está vermelho aqui. Tá, para mim está verde. Normal, bonitinho. Gente, só relembrando aqui, esse modpack se passa no hardcore e se a gente morrer duas vezes, acaba a série, mano. O modpack é deletado automaticamente, sabe? Isso deixa muito legal a série, mano. Deixa, velho, deixa, mano. Eu estou com muito medo de morrer porque está muito divertido isso aqui, velho. Se acabar, né, mano? Já era a série. Aí a gente vai ter que começar tudo de novo. É, eu não sei se é legal começar de novo, né? Daí é legal começar uma outra parada, um outro modpack, né? É, verdade. A gente quer sobreviver na mesma série aqui para sempre. É, vamos ver até quando que a gente sobrevive, velho. Porque, para quem não sabe, galera, esse modpack também tem quests, cara. Olha só, depois a gente tem que começar a focar nas quests, velho. Verdade, eu já tinha que ter esquecido um pouco dessas quests, velho. Ó, tem aqui os negocinhos. Eita, a tigela de cerâmica, velho. Ficou pronta? Ficou pronta, né, mano? Eu lembro que eu tinha feito aqui, ó. Tem duas, ó, está vendo? Nossa, é verdade, mano. Mano, a gente fez no último episódio e a gente largou, hein? Eu até esqueci o bagulho aqui, velho. Tá, olha só. Vamos fazer aqui, então. Completamos a tigela de cerâmica. E a gente vai ganhar aqui um vazinho, que é um jarro XP e também argila. Ah, na verdade, eu tenho que escolher, velho. Eu acho que eu vou pegar o jarro, porque eu já tenho um. Aí fica esse jarro para você, beleza? Beleza. Ó, toma aqui o jarro para você beber água. Valeu, mano. Nossa, está precisando mesmo, velho. Esse jarro vai ser muito bom para mim. Então, depois, velho, vamos focar nessas quests, beleza? Ó, mais uma quest completada. Isso aqui é o quê? Salada. Ah, depois tem que fazer salada, velho. Então, Carlinhos, uma coisa que eu estou com uma dúvida aqui muito grande, mano, é o seguinte, eu estou vendo aqui que a gente vai ter que fazer umas lajes de cobostone lá em cima, não é verdade? Sim. Como que a gente vai conseguir essas pedras aí? Então, essas pedras, velho, olha só. Deixa eu desatear o modo esquemático. Está vendo que você tem algumas pedras ali no seu inventário? Aquela lá que você faz machado, algumas paradinhas? Tem, tem. Então, se você juntar quatro, ele me dá uma cobostone, um pedregulho, sabe? Ah, entendi, mano. Eu só tenho aqui uma pedra chamada conglomerado. Essa pedra aqui é meio verde, então é muito feia para poder fazer o telhado. Eu tenho que achar um jeito de descer daqui sem tomar dano, sabe? Uhum, a gente está tomando muito dano para descer daí. Eu estava tomando também. Espera aí, espera aí. Você pode chegar aqui e pular na monté, Carlinhos. Aqui é para curto, tá ligado? Para curto, velho, olha só. Cadê? Cadê você? Para curto aí, velho. Cadê? Por onde você caiu? Eu desci fazendo aqui as estaquinhas, sabe? Cadê as madeiras? Você me toma aí. Aqui, toma aqui. Eu tenho bastante, mano. Eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho isso. Oh, que beleza, velho. Olha só, tem bastante ainda. Eu acho que com essas madeiras aqui dá para a gente poder finalizar a fundação da nossa casa. Beleza, mano. Aí a gente já fica mais ou menos com o molde pronto e aí o pessoal já vai conseguir enxergar o que a gente está planejando. Uhum. Mas olha só, galera. Basicamente, isso aqui é a fundação da nossa casa. Agora, vamos tentar fazer a escadinha aqui para poder já ter acesso ao segundo andar. Perfeito. E, Carlinhos, eu posso te pedir um favor? O quê? Aproveita que você está fazendo aí a fundação e tudo mais e a galera está acompanhando junto contigo. Você pode me fazer duas faquinhas aí que eu esqueci como que faz a faquinha? Ah, faço sim, velho. Você quer duas faquinhas? Duas faquinhas que eu já vou começar a catar palha para o segundo passo da casa. Dropei lá, ó. Daí você junta a graveta uma na outra que daí você vai fazer uma faquinha da hora, beleza? Obrigado, mano. Já vou começar a catar palha aqui para a gente que vai ser muito útil para a gente catar e fazer a nossa casinha. Aham. Bial, olha só. Essa nossa casa aqui tem algumas partes de madeira de pinheiro. E pinheiro tem um pouquinho longe de casa. Eu acho que eu vou lá buscar. Enquanto isso, você vai pegando a palha aí? Eu vou pegando palha. Será que quantos packs a gente vai precisar disso aqui? Ah, velho, vai gastar bastante, hein, Bial? Acho que pelo menos... Dá para ver aqui no schematic. Espera lá, deixa eu ver. Materiais. Um packzinho de palha? Eu acho que dá, velho. Um packzinho de palha? Então são quatro. Então eu vou catar quatro packs de palha aqui normal. Beleza. Enquanto isso, eu vou atrás dessa madeira de pinheiro que fica bem longinho de casa. Ah, então beleza. Ó, já quebrei uma faquinha já. A galerinha conseguiu achar aqui os pinheiros, mano. Cara, está muito longe. Está até de noite já, velho. Você está tudo bem aí, Bial? Ah, aqui está tudo tranquilo, mano. Eu consegui achar semente de alho. Semente de alho? Aham, vou levar embora. Hum, traz para a gente aqui. Será que serve para temperar alguma coisa? É, dá para temperar naquelas carnes lá nossas, né? Verdade. Bobeada até mais, sei lá, dá até mais gosto na carne e serve mais proteína. Sim, ó. Estou pegando um pouco de madeira de pinheiro aqui, Bial. Não vou levar muito, não. Porque eu estou com medo de aparecer zumbi, sabe? A galera, chegamos aqui, mano. E olha só, nossa casinha, Bial, já está quase pronta, né? Só faltam alguns detalhezinhos, né? É, mano. Mano, isso aqui vai ficar muito bom, mano. O bom é que a gente fica bem protegidinho nos tornados. Sim, ó. Eu fui para bem longe, catar um pouco de madeira de pinheiro. Catei bastante, Bial. Então agora a gente vai passar nossa serrinha aqui, ó. Para poder fazer as tábuas, tá ligado? Perfeito, mano. Perfeito. Aqui, ó. Eu preciso dessa tábua branca, porque vai ser ela que a gente vai fazer o chão, ó. E aqui embaixo eu estou com um plano, Bial, de colocar os animaizinhos, fazer passar as subterrâneas, sabe? Ah, vai ficar bem legal, mano. A gente vai colocar uns animaizinhos aqui para a gente cultivar uma vaquinha, uma ovelha. Aham. Agora, Bial, vamos fazer aqui a escadaria. Porém, essa escadaria a gente vai fazer com o modo do Carpenters Block. Pesquisei aí para você ver. Carpenters. Ó, tem a escadinha, tá ligado? E para a gente poder fazer, galera, ó, é graveto e madeira. Como se faz graveto? Será que tem como cortar o graveto? Mano, mas esse graveto é o normal. Tem como pegar, cara. É, então. Só que é chato catar graveto da hora. Era legal se passasse o serrote, sabe? É, cara. Então lá vou eu, então. Vou só comer um pouquinho aqui e pegar um pouco de água, beleza? É, eu também estou com sede, Bial. Então vamos fazer o seguinte, guardar os itens aqui e vamos lotar o inventário de graveto, porque a gente vai usar bastante bloquinho do Carpenters Block. Ó, tem aqui, Bial. Ah, mentira que já tem bastante aí. Um pack 16 de graveto, acho que foi você que pegou ainda. Ah, mano, foi, foi eu que peguei. Só que eu nem lembrava mais, sabe? Porque, tipo, tinha deixado tanta coisa aí. Aham, vou fazer aqui, então, bastante, ó. Olha aqui, Carlinhos, olha só. Espera aí. Esses potinhos aqui de... Bial, um craft dá 5 blocos do carpinteiro. Ah, mentira. Sim, ó, já fiz aqui 10, mas espera lá, tem mais graveto aqui dentro. Cadê? Tem um pack aqui. Ai, tu gente está tranquilo, cara. Está tranquilaço, mano. Tá, Bial, agora vamos fazer escadaria lá. Já estou com fome, deixa eu beber um pouco aqui de água, né? E, Bial, olha só que legal. Toma aqui esse bloquinho. Coloca aqui em cima da escada para você ver. Ah, cara, que da hora, mano. Você pode fazer escada de qualquer material, tá ligado? Você pode fazer escada de carvalho, escada de cascalho. Da hora, mano. Sério, isso é muito máximo, óbito. Bial, olha só como já estava aqui na escadaria da nossa casinha, velho. Isso está muito maneiro. Eu não esperava que eu ficasse tão bonitinho assim, por mais que fosse primitivo, né, Karim? Está muito maneiro. Ô, Bial, agora eu vou te dar um trabalho. Hum, eu gosto, eu gosto. Ah, caramba, mas tem essa pedra aqui, ó. Vai acabar atrapalhando um pouquinho. Vai demorar pra caramba, mas eu estou quebrando. Será que não tem como fazer picaretinha de cobre? Porque você ia derreter no cobre lá, sabe? Ah, é verdade. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem bolha de picaretinha, Bial. Eu vou fazer aqui para a galera ver, ó. É só cortar aqui no meio que parece, ó. Olha aí, ó, perfeito, Bial. Fiz aqui, ó. Então, vamos fazer aqui agora uma picaretinha. Eu fiz o machado pra mim e pra você, você vai ficar com a picaretinha, beleza? Beleza, vou ser o minerador e vou ser o lenhador. Deixa eu ver, ó. Já não consigo nem abrir o vazinho mais, Bial. O cobre que tem aqui dentro endureceu, então a gente coloca aqui dentro. Só precisa de palha, ó. Você tem palha? Eu tenho um pouquinho de palha, sim. Tá, tem como colocar, então? Eu tenho. Vou colocar aqui no chão, olha só. Deixa eu colocar aqui e vamos ver se dá pra entupir isso aqui tudo. Beleza, já foi. Tá, colocar lenha, então. Então vai. Beleza, coloquei a lenha. Tem isqueiro? Ah, Bial, taquei fogo aqui, mano. Então quando ficar pronto isso aqui, você pode fazer só a picaretinha, beleza? Beleza, beleza, mano. Olha essa cerquinha, Bial. Vou colocar aqui, ó, pra ficar bem bonitinho, ó. Hoje tem uma plantação de abóbora aqui, tá ligado? Bial, o seguinte, olha só, vem cá. Cadê? Onde é que você tá? Agora, vamos fazer aqui a parede da nossa casinha, tá ligado? Ah, legal, mano. Olha, a gente vai estar utilizando esse bloquinho aqui, porém, ó, só tô com 19. A gente vai ter que fazer mais, tá ligado? Ah, tá. Não, a gente faz isso aqui, é só madeira, né? Madeira e... É, madeira e graveto. Se a gente fazer a parede com essa palha assim, galera, como ela é uma palha, ela é meio mola, então a gente consegue passar por dentro, ó, tá vendo? Então se vir um tornado, Bial, o tornado consegue fazer nós passar por dentro da palha e levar nós e mata nós, entendeu? Nossa, entendi, cara. Por isso que a gente vai colocar aqui nesse bloquinho, ó, porque meio que vira um negócio sólido, ó, a gente não consegue mais passar, tá ligado? Cara, isso foi genial da sua parte, mano, sério. Não tinha pensado nisso. Ó, daí fica bem da hora, entendeu? Bial, cadê você? Oi, Carlinho, tô chegando aqui, mano. Ó, terminou aqui o nosso negocinho. Ah, já tá pronto? Tá pronto já, velho. Tô querendo tá lotado, mano. Deixa eu jogar fora esse negócio aqui. Pode fazer a picaretinha pra mim? Vou fazer a picaretinha pra você, Bial. Ó, o molde da picaretinha já ficou pronto também. Então beleza, mano. Ó, deixa eu ver. Tá fazendo aqui. Cadê? Beleza, ficou pronto, Bial. Molde da picareta de cobre. Eu vou colocar esse negócio aqui também, ó. Agora é só desinformar, galera. Ih, fiz aqui a cabeça da picareta de cobre, Bial. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, que valendo, tá na tua mão. Mano, nós já tá meio que na idade do cobre. Nós não tá na idade do ferro, galera? Na verdade, nós tá igual a idade, velho. A gente tá na idade do cobre. É, nós tá na idade do cobre, né? Eu acho que o cobre é mais fácil de mexer do que com o ferro, né? Sim, mano. Bem mais tranquilo. E como tá pra quebrar aí, Bial? É, tá tranquilo, Carlinho. Tá, Bial. Vai quebrando aí que eu tive uma ideia, ó. Eu vou fazer aqui uns negocinhos como se fosse cerca. Eu acho que vai ficar bem legalzinho, bem detalhado, sabe? Ah, então tá tranquilo. Ó, só que eu preciso que você quebra essa pedra aí pra mim, cara. Carlinho, aproveita que você tá construindo aí. Eu posso ir lá catar um pouquinho de recurso? Eu vou pegar um pouquinho de graveto, beleza? Ah, beleza, Bial. Cata o graveto porque vai faltar o telhado, ó. E eu vou fazer com o bloco do Carpentes. Se possível, Bial, tenta pegar também um pouco de palha seca. Você tem a faquinha? Tem, mano. Eu tenho sim, eu tenho duas aqui ainda. Beleza, então pega lá pra nós, Bial, que eu vou terminar de construir aqui, beleza? Porque você é o cara da construção, eu fico só olhando, né, velho? Então eu vou lá aproveitar que eu tô aqui de bobeira e vou lá catar um pouquinho de recurso. Eu sou o cara da construção e o Bial é o cara dos recursos. É isso aí, mano. Eu já volto aí rapidão. Beleza. Só toma o cuidado pra não morrer, hein, Bial? Não, relaxa, relaxa que aqui é tudo sob controle. Vamos ver, né? Aí, galerinha, terminei essa parte aqui, mano. Ficou bem detalhado, ó. Ficou bem legalzinho. Aí depois eu acho que eu vou colocar um pouquinho de vaca aqui dentro ou também ovelha, né, Bial? Tem que ir atrás de ovelha, né? O que você acha, mano? Sim, mano. Pra gente poder construir o resto também, né? É, ó. Porque a gente só é possível dormir se a gente fizer a nossa cama de lã. Porque aquela cama de palha não dá pra dormir, galera. Ela só é meio que um negócio decorativo, mas não dá pra dormir, cara. Ó, Bial, toma cuidado aí, véi. Sim, mano. Olha, eu vou matar um porquinho aqui. E sabe o que é ruim, mano? A gente tá procurando ovelha. A gente só achou até agora porco e vaca, mano. É, então. Ovelha? Eu fiquei sabendo que elas vivem perto de montanha, sabe? Ah, tá. Porque aqui condiz bem com a realidade, né, mano? Então, por isso. Na vida real, galera, vocês podem achar ovelha, tipo, ovelha selvagem, do lado de montanha, sabe? Porque as ovelhas gostam de ficar do lado de montanha, em cima das montanhas, sabe? Você já viu essa parada, Bial? Isso é verdade, isso é verdade. Então, aqui é igualzinho a vida real, entendeu? Então, pra gente poder achar ovelha, né, tem que ir num lugar bem montanhoso, entendeu? Beleza, a gente vai procurar isso depois. Eu tô fazendo aqui a parte da janela, Bial. Tá ficando bem bonitinho, mano. Tranquilo, mano. Eu já tô com mais ou menos uns dois packs de palha e meio pack de graveto, cara. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Beleza, eu vou pegar os itens das nossas casinhas. Eu acho que eu já vou trazer pra dentro da casa aqui, né? O que você acha? Acho que tá tranquilo, mano. Ó, deixa eu ver. Vixe, Bial, que vai dar um trabalhinho. Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, Bial. Tá, beleza. E xelite? Aham, não sei o que que é isso, não, mas xelite. Ele é pesado e pequeno. Ah, sim, vai. Traz pra nós derreter, então. Uhum, ó, vou levar aí pra gente. Consegui uns três dele. Carlinho, tá anoitecendo. Eu vou aproveitar que eu tô perto de casa e eu já tô voltando pra aí, beleza? Beleza, Bial. Você pegou bastante recurso, velho? Eu peguei, mano. Eu tô com uns três packs de palha. Não de bloco, né? Mas de palhazinha e bastante graveto. Aham, tô te vendo aqui, velho. Ó, deixa eu colocar aqui no balão que eu consegui. Vê aí, ó. Ô, louco! Caraca, Bial, quantas facas você gastou, velho? Ah, eu gastei quatro facas pra pegar isso tudo aí. Quatro facas, mano. Tá lasqueira. Quatro facas. É, mais ou menos uma faca dá pra um pack, sabe? Ah, deu aqui, ó. Um pack é 32. Então deu dois packs e 14, Bial. Então acho que vai dar certo. Tá o graveto que você catou. Eu vou fazer aqui aqueles bloquinhos, tá ligado? Ô, Bial, quando estiver chovendo... Ó, tá chovendo? Ô, Bial, me ajuda aqui. Vamos colocar esses vasinhos aqui dentro da chuva? Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar. Tô indo aí. Aqui, ó. Peguei três, peguei os três. Aí ele vai enchendo pra nós, tá ligado? Vai, coloca aí. Vamos ver se a gente consegue beber água da chuva. Será que ele vai encher? Tomara, mano. Se encher vai ser muito bom, velho. Aham, ainda não precisa ficar indo lá do outro lado buscar água potável. Olha, tá enchendo, Carlinho. Olha, abre ele aqui. Olha lá. Nossa, mano, isso aqui é água potável, água da chuva. Mano, muito legal, velho. Mano, que da hora, gente. Depois a gente vai levar tudo lá dentro de casa. Bial, o seguinte. Nossa casa tá quase pronta. Olha só como que ela tá ficando bem mantinha, velho. Caraca. Aí, Bial, sobrou aqui, ó, 47. Isso aqui vai ser o que a gente vai fazer o telhado. Porém, eu acho que 47 não vai ser o suficiente, não, mano. Eita, pega. Tem um tornado lá longeão, Bial. Tá se formando um tornado já. Olha como que pra lá tá limpinho e pra lá tá, tipo, muito ventania. Olha esse tornado aqui, gente. Você viu que a Laura, ele puxou nós, Bial? Vive. Então, eu tô com medo dele puxar eu, porque eu tô aqui em cima da casa, tá ligado? É bem mais fácil dele puxar eu. Essa viga, eu vou tacar aqui, ó. Olha só. Que massa! Legal, né? Aham, você coloca aqui só um bloquinho e ele sobe três? Sobe três. E essa viga aqui serve pra gente poder minerar, sabe? Ah, que massa, mano. É, Bial, eu acho que vai faltar só o telhado pra gente poder finalizar a nossa casa, mano. Beleza, mano. Eu tô muito contente que a casa tá ficando muito bonita, mano. Então, bora correr pra terminar essa parada logo, velho? Bora, mano. A gente vai precisar daquele pedregulho, né? Sim, então. Um pedregulho pra gente poder revestir o telhado. Você tem bastante aí, velho? Cara, a gente tem bastante até aqui. Olha só, carinha. A gente tem aquele pedra gema, né? Eu esqueci que o pedregulho tem gravidade, cara. Olha só. Ele cai, tá ligado? Sim, mano. Isso aqui cai. É, por isso que a gente tem que revestir aqui, ó. Pra nossa casa não ser levada pelo tornado. A gente tem um tornado que vai passar dentro da nossa casa que aparece, Bial. Sim, a gente tem que fazer logo esse teto, Carlinho. Mano do céu, vamos pra dentro da caverna lá, Bial. Beleza, Carlinho. Consegui meio peca de graveto. Será que dá? Eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Tá, vou levar aí. Nossa, Carlinho, a casinha de longe tá muito bonita com essas tochinhas. Tá, velho. Eu tô com medo de tornado desregaçar tudo, Bial. Porque eu não fiz o teste, mano. Não sei se é a prova de tornado, não. Ah, velho, meu Deus. Vai que não é, tá ligado? Aê, portinho, Bial. Carlinho. Mano, tá muito lindo, velho. Eu acho que até depois, Bial, quando o tornado passar, nossos animais lá embaixo vão ficar até protegidos, sabe? Tem cerca. Tem como a gente depois cercar tudo aquilo lá, sabe? Aê, Bial. Por dentro, basicamente, já tá pronto, ó. Já dá pra morar. Já estamos protegidos? É, já tá protegido, ó. Só ficou faltando aqui, Bial, a parte de fora, ó. Aqui, ó, depois eu vou subir ali em off, ó. Tá vendo? Tá faltando uns pedacinhos. Ah, tô vendo. Ah, é verdade. Mas aqui também no cantinho, né? É, ó. Mas depois a gente cata mais em off, sabe? Porque já tá ficando muito grande esse vídeo, né? Verdade, mano. E tá muito legal, ó. Nossa casa tá praticamente pronta, né? Dá pra morar. Aham, você me ajuda só a fazer um negócio, Bial. Fazer uns baúzinhos, ó. E guardar nossos itens já dentro da nossa casinha, tá ligado? Então vamos lá, vamos levar tudo. Ó, já fiz aqui uns baús. Deixa eu colocar aqui dentro. Pera lá. Ó, galera, aqui dentro, ó, já tá seguro, ó. Então o tornar não leva mais nós embora. Bial, é o seguinte, mano. Nós já conseguimos trazer todos os recursos aqui pra dentro de casa, ó. Então já tem comida. A nossa fogueira. Sabe que nós se tacar a fogueira aqui e pegar fogo? Eu acho que é melhor a gente não colocar aqui não, hein, cara? E colocar lá pra baixo. É, depois a gente tem que fazer um teste, né? Tá, Bial, mas agora eu quero finalizar o vídeo fazendo um negocinho bem legal, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um ferramental de pinheiro. Que é um negócio pra poder pendurar nossas ferramentas. Ô, Bial, agora pendura todas as suas ferramentas aí, velho. Beleza. Olha só, já tem aqui um serrote e um machado de cobre. E o C? Caramba, dá pra colocar... Ih, eu tirei a sua. Coloca na parte de cima lá, ó. Olha, Bial, atrás de mim. O que foi? Eu consegui carregar o vazinho também. Ah, que legal, mano. Não, esse modifico é sensacional. Eu não sabia, velho. Nossa, tô sobrecarregado aqui agora. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou, deixe seu like. E também não se esqueça de passar no canal do Bial, mano. Porque eu tô participando de uma série de Skyblock muito legal. Você quer falar pra galera aí um pouquinho, Bial? É, só falar pra galera que essa ali tá muito maneira. A gente tá fazendo a Mob Trap, ainda não, Carlin? Tá ficando um negócio muito legal lá, Carlin? E eu queria muito que o pessoal passe lá pra conferir isso aí. Mano, tá ficando bem legal, né? Mas, C, Bial, muito obrigado por me ajudar a fazer nossa casinha, mano. Agora quero ver algum tornado levar nós pra morte. Nunca mais, mano. Agora a gente tá super protegido. É, tomara, mano. Eu espero, velho. Porque eu não fiz o teste, não, velho. Mas aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou! Falou! Falou!